É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Pergunta a ela, quem te pegou? Pega, pega pro cacão O bonde das maravilhas, dançam pra valer Ela tá dançando Papapapati, papapati, papapá Cê adora, cê adora Não lembra, chupa Vai descendo, vai, 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 vai Ela desce, que desce, que desce Quebra geladinho, geladinho Pergunta a ela, quem te pegou? Pega, pega pro cacão O bonde das maravilhas, dançam pra valer Ela tá dançando Papapapati, papapati, papapá Cê adora, cê adora Não lembra, chupa Vai descendo, vai, vai, vai Ela desce, que desce, que desce Quebra geladinho, geladinho Papapapati, papapati, papapati, papapati ам Tchau, tchau.